O raio contou que é sonho, vou cair pra cima Tá funcionando uma ilusão, me quis ser me livrar Tá pra ver a cara dessa pessoa Tem gente velho perigosa, não deve ir a dar Nem de quem quer, é de bolsas que tem É a mão de sua moça Tá pra ver a minha cara, que engraçada Tá pra ouvir se entender Olha a metade das as monarquem faladas Olha que trava, olha puxando, trabalhando Falando a cor do mundo, o outro lado é que eu Não se calma, se calma, se calma, não para Não para, não para Afirmirada, bonita e brigada O que você fala, é o que fala Bebe verdade com a nossa cara, ele disse Ai, ai que bicha, ai que baixa Ai que bicha, ai que bicha, ai que bicha Desse aqui é charia Eu faço uma negocinha Desse aqui é charia Ai que bicha, ai que baixa Ai que bicha, ai que bicha Desse aqui é charia Eu faço uma negocinha Vai!